E a OAB de Chapecó, por meio do Comitê de Combate à Corrupção Eleitoral, está com ações contra a prática da corrupção durante as eleições. Quem tem mais informações é a repórter Letícia Ferrari. Boa tarde, Letícia. Olá, boa tarde, Eduardo. Boa tarde pra você aí de casa. É exatamente isso. Por isso eu estou aqui com o Joel Machado, que é presidente do Comitê de Combate à Corrupção Eleitoral. Boa tarde, Joel. Pra começar, eu gostaria que você me contasse qual o papel desse comitê. Boa tarde, boa tarde a todos. A OAB, este ano, está reativando o Comitê de Combate à Corrupção Eleitoral, que, na verdade, ele sempre existiu. Ele está dentro da própria diretoria, mas ele é reativado sempre em épocas de campanhas eleitorais, justamente para fiscalizar e também para ajudar a população sobre o esclarecimento das práticas que podem ou não podem na época da campanha eleitoral. E como que funciona nesse sentido da denúncia? Por onde a população pode fazer essa denúncia? Nós temos, através das denúncias, podem ser feitas através dos links, através dos sites de denúncias, aplicativos baixados do próprio TRE, nós estamos informando os links para isso, e também ele pode ser feito direcionado para a OAB e para a Polícia Federal na época da eleição, caso esteja acontecendo alguma situação do flagrante. Ótimo, Joel. Muito obrigada pelas informações. E vale ressaltar que a população pode procurar a OAB em horário comercial. É com você, Eduardo. Obrigado. Obrigado.